Qual é o coletivo de abelha? E um de borboleta? E esses bichos? Tem um chefe? Você sabe o que são raicais? De modo divertido, a cada página, este belo livro nos mostra em curtos poemas de três versos, novas palavras e muita sabedoria. Você consegue achar o chefe de cada grupo? E o que será que é necessário para ser um chefe? Raicais do Chefe Escrito por Alexandre de Castro Gomes Ilustrado por Jean-Claude Alfen Conheça outros títulos da coleção Trupe Trinques no site da Editora do Brasil. Editora do Brasil Nossa felicidade é estar ao lado do professor todos os dias. E aí A CIDADE NO BRASIL